Hoje é dia de dorsal, hoje é dia de maldade, dia de bíceps, drop 7, bíceps, dia de esmagar, dia de ficar monstrão. E aí galera da Forfoot Club, beleza? Estou aqui em São Bernardo na Fórmula, estou com o meu brother Daniel, beleza? E hoje mais um treinão, agora preparação para a minha competição no Pro. E aí, como é que vai ser? Pesaro para variar, só que não com tanta carga, não com aquilagem, trabalhando mais técnicas. Então, é um treino bem intenso, pouco descanso, bastante drop, bíceps para variar. Então vamos que vamos, dorsal e bíceps, vamos sair daqui sem se mexer. Sem levantar o braço. Então vamos. Essa é a quarta e última série, a gente corta o vídeo, só que aqui foi sem parar. Então o René fez uma, eu fiz uma. Aumentei na carga. Terminou, aumentou, começou. Terminou, aumentou, começou. Foda. Isso, foi pegante. Ninguém está usando cinto. Então a gente está com o abdômen com o corpo, com a dorsal lombar preparada. Mas vamos avisar para a rapaziada aí quando for treinar, tentar preservar. Desculpa todas as fisiológicas da coluna, dão o peitoral para fora. Joga no popular mesmo, empina a bunda. Não é para ficar com a bunda curvada, com a lombar arredondada. Então preserva a coluna, trava o abdômen. Não já dá só por peso e pecar com a execução, certo? Fechou? Fechou? Muito bom. Bem lembrado, vambora. Eita carai, está pesado. Leve demais, vamos. Três, dois, um, dois. Solta, vai. Quatro sozinhos, hein. Solta um pouquinho. Vamos. Vamos. Mais. Mais uma. Puxa. 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 Vamos, vamos, vamos. Ó, a minha é uma ajuda. Vai. Você. Isso. Vamos. Mais duas. Isso. Mais uma. Sai a última aí, vai. Puxa. Uh. Próximo exercício, a gente vai manter livre ainda. Arremado unilateral agora com o dumbbell. É uma doideira aí. É. Coisa de louco, então... Por que a gente fala que é uma doideira? Porque a gente está fazendo um exercício que trabalha muito já essa parte da dorsal. E pega bastante o lombar. E a gente vai meio que manter a mesma posição. É. E para manter a postura você tem que usar toda essa musculatura paravertebral aqui. Toda ela, toda essa cadeia posterior de músculos. Então agora você vem para a remada de novo, toma cuidado. Não é para copiar o treino do Renan. Aqui a gente tem algumas dicas. Então você pode utilizar ou só o cavalinho ou só a remada lateral. Sim, sim. Não vai fazer um seguido do outro se você não tem um costume. Não vai ter lombar para isso. Vai sentir depois do caso. Deixa o pé. E aqui a estratégia que a gente vai usar agora é o seguinte. Vai começar a decrescente. Então com a máxima carga possível com 40 e sem parar esquerda, direita, um lado, outro lado, né? Todas as séries e diminuir a carga. E aumenta... Aumenta as repetições, consequentemente. Certo? Vamos lá. 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 Olha isso. Charcado já, velho. Então galera, olha o estado. Exato. Segundo exercício. Só que vocês não tem ideia. O negócio é isso que a gente fala. Na edição a gente vai fazendo os cortes, mas a gente não está descansando. Não tem descansão. Faz um braço, faz o outro, faz um braço, faz o outro. No outro exercício ele fazia ou fazia. Sim. Então é intenso. Parece que a gente fez esteira. Era óbvio. Exatamente. E a gente está puxando ferro aqui. Então vamos lá. Seguinte. Aqui a gente está na rimada articulada agora. O terceiro. Pegada vai ser pronada. Pegada pronada. A espuma que a tua mão vai estar assim. Certo? É uma pegada importante. Nesse movimento, nesse plano aqui. Importante para você manter sempre os teus ombros com uma postura bacana para trás. Isso. E a técnica que a gente vai usar aqui é o seguinte. A gente vai fazer alternado, segurando atrás. Então um vídeo que vocês vão acompanhar. Por que que segurando atrás? Toda vez que você manter a tensão, mantiver o exercício segurando atrás, você está ativando mais uma das motores. O que isso significa? Recrutando mais fibras musculares, tá? Então estressa mais. Além de ficar mais difícil, ativa mais a musculatura. Então a variação. Por exemplo, no outro treino que vocês acharem aí no canal, a gente fazia simultâneo. A gente fez aqui com 100 quilos. Simultâneo. Simultâneo. Olha agora gente. Só 40 quilos e vamos usar essa técnica. E vamos chegar na falha do mesmo jeito. E rápido. Exato. Então vamos. Ó. Puxou os dois, segura. Prato. Um. Um. Os dois juntos. Um. Dois. Pode deixar. Dois. Dois. Fazer seis movimentos desse. Três. 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 Vamos. Segura. Atrás. Quatro. Quatro. Vamos. 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 Isso. Dois. aqui. Vamos. 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 Bora. Isso. Força. Vamos. Aí. Mais uma. Vamos. 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 No. 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 Não. Vamos. Mais uma. Mais uma. Dá um impulso. Aí. Segura agora. Nossa. Seguinte, segundo exercício, pra massacrar, conjugado, escote invertido, rosca simultânea. Como se fosse um drop, só que na verdade é um dos sete. E qual que é o descanso? Nenhum, pra variar. Nenhum. Enquanto um faz um, o outro faz o outro e até morrer. É assim que funciona. Nenhum. Galera, pra fechar a braçaria, no pump, fazer a máquina, a gente não gosta muito de usar a máquina, mas como a gente fez bastante livre, só pra dar uma variação. Tá bem leve, tá? É. Quanto você fez? Sei lá, eu fiz uma varinha duas vezes, sei lá. Então, vamos fazer a minha vida, eu descansar e parar. É, vamos fazer a máquina, diretão, sem ficar pensando em excêntrico, concentro. E pulir alto. Vem pra cá pulir alto. Pra dar uma variada. Trabalhar o tempo. Isso. Vai. Então, galera, é isso aí. Treino, treino é um monstro, tipo, dorsal, do peso da hora, hein? Sobrevivendo. Isso que é treino. Um ajudando o outro, motivando. E um detalhe, foi super rápido, tá, gente? Mesmo hoje, não sei como vai ficar a edição, mas esse treino aqui, mal deu 50 minutos, dá sem parar. Até menos. Aqui a gente não marcou. Então, é isso que a gente tenta passar, porque na edição do vídeo, os caras não tem ideia. Isso é intensidade. Então, tente fazer isso. Sem ficar conversando, batendo papo. É legal, conversa depois. Desconhecendo muito. Depois, pega seu whey, fica procurando uma ideia, tranquilo. Curte ali, dá o ambiente. Mas na hora do seu treino, põe a mente no treino. Mergulha na piscina. Entrou, só vai embora. Isso. A hora que você terminar o treino, você vai como se eu tivesse saído da água. É isso aí. Entendeu? Então, é isso. Sigam a gente lá. Ferre Body Builder. Renan For Fit Club. Snapchat Renan For Fit Club também. Se inscreve aí no canal, deixa aquele like da hora aí. Tamo junto pra trazer mais conteúdo sempre. A gente vai tentar filmar depois um de quadríceps, monstros. Quero nem ver. Quero nem ver. Foi foda. Então, é isso. Tamo junto. E aí? Curtiu? Não dá pra ficar em pé. Tchau. Tchau.